Quando você sonha com uma casa que está pegando fogo, ela tem um símbolo bastante diferente. Mas o principal pode ser até mesmo a casa, e não o fogo. O fogo também é um impacto bastante importante no sonho, mas não tem um impacto tão importante quanto a casa. Nesse sonho, uma casa pode definir a pessoa, incluindo a sua sabedoria, as suas lembranças, a sua alma e o seu corpo. Além disso, uma casa mostra a pessoa, para ela ter mais cautela em tomar algumas decisões em sua vida. Se as decisões forem erradas, poderá causar transtornos. O fogo na casa pode significar uma fonte de problemas na vida da pessoa. Esse fogo pode vir de dentro ou de fora da casa. O mesmo deve ser aplicado se a casa que está pegando fogo no sonho, ela não for a casa da pessoa. Um significado bom para uma casa pegando fogo, é o significado de continuidade. A pessoa deve continuar alguma coisa que ela desistiu nessa vida, ter mais persistência. Porque talvez ela possa encontrar sucesso naquilo que ela estava fazendo, e deixou para lá. Esse sonho pode significar algo que está entrando na vida da pessoa, se já não entrou. Além de mostrar as escolhas que a pessoa está fazendo nessa vida, esse sonho pode significar coisas negativas e coisas positivas. Uma casa pegando fogo, ela pode significar algumas mudanças na vida da pessoa. Além disso, as mudanças podem ser incertas. Por isso é bom a pessoa se preparar para as mudanças. Não deixar que as mudanças domine a vida da pessoa. A pessoa deve dominar as mudanças. Quando a pessoa vê sua própria casa pegando fogo no sonho, isso também pode mostrar o lado interior da pessoa. A pessoa deve estar dominando alguns fortes sentimentos e deve controlar... Por isso que o povo não passa,